E aí nós tivemos aí uma análise criteriosa para poder trazer esse gráfico de quem, após o jogo de sábado, disse para o Diniz, conta comigo, e quem disse, olha, Diniz, eu acho que você vai ter dificuldade de me escalar. Em alta, após esse jogo, tivemos alguns jogadores, está muito pequenininho para mim aqui, eu vou ter que me aproximar. Eu falo para você, pode ser? Por favor, vamos lá. Em alta, na ordem aqui, o David Brás, o Diogo Barbosa, o Thiago Santos e o John Kennedy, Rafael. É, dos quatro jogadores, o John Kennedy já era um quase titular, né? Na verdade, ele decide muita coisa nessa Libertadores para o Fluminense. Ele é o segundo em gols, o segundo em assistências, mesmo sendo uma espécie de reserva imediata, está sendo o segundo jogador. Esse vai jogar no sábado, se de início, se depois, durante o jogo, não sabemos. Mas utilizado, o John Kennedy vai. Thiago Santos... Ah, desculpa, desculpa. Vai lá, vai lá, perdão. Thiago Santos fez um bom jogo, dentro do seu papel, de volante com atenção. Não descartem a possibilidade do Fluminense fazer um a zero e, de repente, o Boca cresceu no jogo e o Diniz resolver compor mais defensivamente. Thiago Santos pode ser uma boa alternativa. É um volante que também sabe fazer uma baixa de linha e compor uma defesa com cinco. Bom, o David Brás fez um bom jogo. Eu acho que ele hoje é o zagueiro mais confiável para entrar no time se Felipe Melo ou Nino, um dos dois, precisar sair, por alguma razão. Ah, e o outro, quem é o primeiro aqui? David Brás. Lando do lado do David Brás é o... Diogo. Diogo Barbosa, que já é um jogador mais regular na média de desempenho técnico do time do que o próprio Marcelo. É que o Marcelo é talentoso, o Marcelo é craque. O Marcelo tem que estar em campo no sábado. Não dá para você abdicar do Marcelo contra o Boca. Mas o Diogo Barbosa faz um bom jogo. E os cinco que estão embaixo aí, mora? Marlon, Guga, Martinelli, Léo Fernandes e o Lima. Desses cinco, só o Lima e o Martinelli parecem ter muito prestígio com o Diniz. O Martinelli foi usado como primeira opção. Aliás, o Lima foi usado como primeira opção quando o Alexander se machucou. O Martinelli foi usado como segunda opção quando o Alexander se machucou. E o John Kennedy foi a terceira opção e só o John Kennedy conseguiu trazer algo absolutamente sustentável para que o Fluminense conseguisse se manter imponente, principalmente nos Jogos de Libertadores da América. Eu acho que o Lima e o Martinelli passam por uma fase técnica ruim. São jogadores de qualidade que trazem elementos diferentes e que em algum momento podem ser úteis no sábado. Mas a imagem deixada no último sábado contra o Atlético Mineiro me traz segurança para dizer que não dá para eles serem estrogonofe. No máximo, eles vão ser a batata palha. Contar com eles para algo diferente no jogo acho que o Fluminense não pode pelos momentos dos dois jogadores. E os outros três? Ele disse que o David Braz é mais confiável do que o Marlon. O Guga é um jogador muito basal, não consegue trazer nada para o time que chame a atenção. E o Léo Fernandes vive até hoje daquele gol de falta que ele fez, importante e tal, mas ainda erra muito mais do que é certo. e aí